Música Inauguradas em Cruz Alta duas agroindústrias familiares. A Agro Sininsky produz ovos coloniais e a agroindústria Beck comercializa mandioca e morangos congelados. O que você espera com essa agroindústria? É o seguinte, tem os dois filhos, eu vou tocar até o que eu puder e os filhos estão interessados, aí eles vão ter que tocar, né? E vendem para quê? Nós vendemos para a merenda escolar do município, para a prefeitura de Cruz Alta, para as escolas estaduais, que a gente tem uma entrega agora em dezembro. Eles fazem os kits de entrega, né? Temos também para o restaurante popular. Em Cruz Alta, nesse ano, apesar de todas as dificuldades e desafios, nós tivemos a inauguração de quatro novas agroindústrias e vamos ter mais duas em dezembro. Ao todo, o Rio Grande do Sul possui 1.500 agroindústrias familiares certificadas pelo governo do estado e existem outras 1.838 em fase de legalização. Tudo isso nasceu porque houve uma mobilização, existe um programa estadual da agroindústria familiar, da nossa Secretaria da Agricultura, e a Imater é contratada pela Secretaria da Agricultura para fazer esse trabalho no campo, levar até a última milha, estar junto com nossos agricultores, nossas prefeituras, mobilizando para que as agroindústrias efetivamente aconteçam. Todos os dias a gente tenta lá na Secretaria desburocratizar da melhor forma para poder facilitar a vida do produtor aqui no campo, facilitar a vida do nosso pequeno produtor que quer agregar valor a esse produto e comercializar ele em todo o território gaúcho. Isso traz o desenvolvimento para a comunidade, principalmente porque achamos que existe consumidor. e novos agricultores fomentando e a Secretaria, conjuntamente com a Imater, que realmente tem que fazer esse trabalho, elogiável de que mais pessoas fixam no campo e na zona rural, porque isso demonstra produtos de qualidade. Ae. Ae. Obrigado.